E aí, abre o vídeo aí, mano. E aí, rapaziada, vamos? Ah, mas e aí, rapaziada, vamos? É, rapaziada, segunda parte do vídeo aí. E agora é a hora do nenê montar o motor. Vai dar conta de montar? Já coloquei o custão pra você aqui, que a parte dos anel ali é mais difícil, né? Pra que quebrar o anel ali, mas ela tá no caminho da roça. Olha, qual é a colinha? Colinha, vipejar o excessinho pra não entupir aqui o furaco, ó. E o cabeçote, né, você gostou? Analisa aí, pra pagar o que você achou do cabeçote aí. Ficou mal, hein, galera? Olha os dutos, ó. Dutinho. Duto de escape. Mostra o duto de admissão aí. Dutinho de admissão. Como que ele vai fazer? Top. Válvulinha original, ó. Molinha do gol, chapéuzinho do gol. Aí sim, então tá um gol turma aqui. Aí, ó. Tudo prontinho aqui. E comando, também já fiz o comando dessa moto aqui. Só tem que encaixar ele pra onde ele tá aqui. Aqui, olha aqui, ó. Comando. Chegando o boi. Vamos pra montagem agora. O que mais você quer mostrar? Ah, o TBI. Eu fiz o TBI também, ó. Coloquei a cornetinha, só tem que dar uma lavada nele. Coloquei a cornetinha, acertei por dentro. E também abri a parte de trás aqui, ó. Pode ver que eu abri, ó. Igualei com o cabeçote. Você vai abrir o 2 milímetros do TBI aqui, ó. Agora vamos colocar a junta pra você aqui, né, Nele? Você vai fechar o resto, ó. Coloquei a cornetinha do cabeçote, ó. Guiazinha, ó. Olha aí, ó. A senhora não vem tão de rua. Deixa eu pôr o guiazinho aqui no cabeçote. Deixa eu achar o guiazinho aqui. Esses guias vêm tudo. Não precisa cair. Aí eu vou ajudar você aí. Pode pôr. Já puxa a corrente aí, Henrique. Não, não. Pode, pode, pode. Vai, pode. Pode pôr. Depois eu pego a corrente. Vai suar. Vai, vamos ver se é bom de buraco. É, rapaziada. O cliente monta o motor dele. Vai, pode ir, né? Pelo, olha, ó. O motor de borracha sumiu. Então, já que não tem borracha, ela vai bater aqui nesse canto do alicate, ó. Aí. Passou. Vou fazer o guiazinho aqui dentro do furaco agora. Entrou. O próprio, essa é a corrente do pané e pega lá embaixo. Pega com caneta aí. Vamos lá. O próprio começa ali pelos dois dezinhos. Então, os dois dezinhos. Dentro dessa bacia aqui, ó. Vai, vai, que vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem pra cá que eu vou te dando as peças, tá? Os parafusos aqui. Calma. Aí, ó. Dois dezinhos. Passa aí, Lipe. Aqui, dez. Um dezinho, um dezão, né? Dezão, né? Dezão. Vou pegar uma chave dez, aí. Olha, ó. Aqui, ó. Tem uma L10 lá em cima lá. Pega lá pra mim lá, uma L10 lá em cima lá. Vem, 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 preparações. Vem, vem, preparações de motores fuçados, filho. Vou te dar as porcas aqui agora. Como você põe as porcas? Aqui, ó. Essas porcas aqui, elas não tinham roela, não? Estavam tão sem roela? Não, não. Não tem roela. Montaram já sem roela, rapaziada. Então, dá uma pausada aí que eu vou ver se eu acho quatro roelas pra essas porcas aqui do prisioneiro. Rapaziada, eu consegui achar aqui as roelas, tá? Não sei se são as roelas originais, mas são as roelas de aço top, tá? E montaram o motor sem as roelas. Não aconselho fazer isso, tá? Então, vamos pôr com as roelas originais. Vou só colocar as porcas aqui e deixar o leninho apertar aqui. Vai montar seu próprio motor. Vou pôr a porca aqui, porque vai que você me derruba a porca lá dentro, né? Aí vai. Hoje é sete horas da noite. Cento e noventinha, perigoso. Mete marcha, né? Vai. Vai sempre perdendo em cruz, tá? Não, que foi dar um aperto. Aí. Isso é um monstro. Pega a malta pra puxar uma coroninha vinte e oito que você... Ah, vai puxar, né? Puxa, né? Você que não mentira. Ixi, é zique. Eu vou filmar ele ralando ainda, hein? Afinal, pega do nenê. É, vem sempre em cruz. Isso, vai apertando. E aí, tá prendendo. Quem for que não aprenda? Esse motor, ele tem que dar uma vazão, óbvio. Porque a moto prestava dentro do barro. Dá pra... Até levar assim. A moto tá cagado? Toca a vaca, não passa? Ó, rapaziada, porque a primeira tá aprontando, pra passar o pedágio. Sem pagar, ué? Uia, 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 uia. Porra, nossa. Nossa. Faz uma gracinha. Faz uma gracinha. Até que esse cara já... É nervoso, né? Porque é minha moto pra ganhar deles. É mesmo? É. Ai, ó. Você gosta que ela é uma moto, esses caras aí, se é boa mesmo? Nenê já cansa. Olha lá o bobinho que eu quero ganhar lá. Filma aí, ó. Filma aí, ó. Ah, uh, uh, bobinho. A moto dele é mais rápida, né? Porque ele ganha lá. Mas e quem guarda o piloto? Eu mesmo. Você vai ver. Você é meu? Outra que? Ah, outro bobinho ali, ó. Ah, rapaz. Quanto que você pesa? Pesa de ser. 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 Aí não é. Os caras tem que ir de dois, né, Nenê? É. Não é. Não dá, Nenê. Os caras tem que ir de dois. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Olha lá, olha lá. O fundo do peso aqui, ó. Deixa eu dar uma confirmada. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dá três, tu, Nenê? Você requinamou, Nenê. Vambi, vambi. Pesa, Nenê. Pesa, Nenê. Pesa, Nenê. Pesa, Nenê. Pesa, Nenê. Rapaz, vai ver se esses caras acharam doido, hein? Pesa, Nenê. Olha o piloto do Nenê aqui. Olha o piloto do Nenê. Pesa, você sabe ralar, né, Nenê? Hã? Os caras não sabem ralar. É mesmo? Sabe. Isso é pesadinho, mas é seu toque. Aí, ó. Ai, segura. Vamos querer rar as pernas? O termo meteu o dedo. Então é isso aí, rapaziada, ó. Motorzinho já finalizado. Agora eu vou colocar o comando. Vou colocar aqui os bracinhos de comando. Vou colocar no ponto. Fazer um enquadramento. E jogar o motor no quadro. E já, já, mais volta funcionando esse motor aí. Fechou? Fechou. Rapaziada, a motinha finalizada. Mostra pra galera aí de tua moto como ficou. Colocamos aqui. Ele tá andando com o KS. A gente colocou o KS nosso. A gente tem aqui com a sonda pra gente ver o que a moto vai andar de sonda, certo? Moto que vocês viram aí tem o TBI aberto. TBI original eu abri dois milímetros em diâmetro do TBI. Fiz os dutos. Cabeçote. Comandinho seis oito. Seis seis. Molinha do Gol mil. Com chapéu e tudo. Válvulas recuada. Pistãozinho meia quatro e meia. KMP, taxinha, gasolina. Coloquei a sonda pra fazer as regulagens. Veio que a moto tá dando sonda. Pra liberar a moto tranquilo. E tava aqui o Connenê. E ele que vai ser o autor do teste aí. Você vai dar um teste depois de meia vez. Vamos ver se você aprova aí o serviço ou não. E quem que montou o motor? Eu mesmo. Olha aí, ó. O cara não montou. Só regulei o comando. Deixei as folguinhas tudo. Filé. Vou fazer lembrando que eu falei pra vocês que é um comando bem reduzido. É um comando alto de levante. É válvula afastada, mola. Então aqui não deu pra fazer um comando silencioso. Igual aqui no último vídeo. Ficou tomando um barulhinho. O cliente não importa. Ele quer que a moto corre, mano. Aqui não tá pra... Você vai fazer barulho ou não. Ele quer que a moto corre. Vamos dar uma partida pra galera ver. Olha aí. Olha lá, menino. Dá um... Rapazada, a motinha tá andando de 17 Por o original, 44 e 117 170 quilos em cima. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Rapaz, foi ele que passou essa velocidade aí? Foi. Menem a milhão. Mano, a moto ficou forte, rapaz. Ficou diferenciada aqui. Mano, eu queria que vocês que estão assistindo estivessem aqui pra andar nessa moto. Mano, eu andei nessa moto ontem. Mano, é absurdo de forte, mano. Ô, sem maldade, ele já foi na rodovia. A moto cortou com ele com o P117, filho. Da hora, menemê? Da hora. É feita em P117, parece que é o 14. Parece que é o 14. Parece que é o 14. Pera a minha vez, cara. Dá um rolê, deixa ela aí que eu vou pegar meu capacete. Pera a minha vez, cara. Eu vou lá. Vamos ver no cabo, mano Vamos ver no cabo, não tem nada, mano Olha lá Se arrastar Vamos ver no cabo Vamos ver no cabo de primeira, de segunda e de terceira Peão 17, coroa 44 Chama Nenê Falou que vai pegar do lecado e vai ser sem massagem Sim, Nenê, vai ser sem massagem Cara Ó A moto está cortando com você Ela tem que pôr uma coroa 43 Mas por enquanto dá para você pegar assim Rapaz Rapaziada, então o vídeo finalizado Mais uma moto aí, cliente satisfeito Kitzinho 205, famoso 64,5 kmp Comandinho especial feito sob medida para o cliente Relação está acertada para ele, acabou de ir na rodovia já A relação é essa Precisa de pôr um pouco de relação Mas vamos maciar esse motor aqui Depois a gente vai acertar mais essa moto aqui E trazer um top speed A gente vai fazer um top speed diferente, mano Com ele em cima Top speed a gente vai subir na balança E mostrar o que ele pesa e o que essa moto vai correr Vocês não estão entendendo Se esse vídeo tiver uns 5 mil likes pelo menos aí A gente vai trazer o vídeo com top speed com beleza Comenta aqui se você esquece o top speed, beleza? É nóis, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!